Olá galerinha do nosso canal Felipe Gabriel Aventuras, estamos aqui mais uma vez galerinha para mais uma pescaria aqui e dessa vez estou com um grande amigo meu aqui galera é isso aí, Moacir Pescador Oficial é isso aí nosso amigão Moacir Pescador Oficial galera, vamos pedir o apoio dos amigos aí para estar dando uma força para ele aí, se inscrevendo no canal do nosso amigo chama na bota, arrepia, a pescaria é top viu é isso aí galera, e o homem já está preparado já já estou preparando aqui que o negócio é sério e é isso aí galera, vamos que vamos, bora que bora é, vamos aproveitar aí porque é o seguinte, está um dia muito chuvoso e a gente não sabe quanto vai cair de chuva hoje então vamos trabalhar é verdade, e a pescaria aqui de hoje é de que meu amigão, fala aí para nós hoje a pescaria aqui é pescaria de tilápia é isso aí na bota e arrepia, que a noite é d'água, o papai quer pescar, o negócio é forte e é isso aí galera, Moacir Pescador Oficial estamos juntos e misturados galera é isso mesmo e vamos para o vídeo olha galera, olha a bruta olha a bruta galera, essa aqui é top essa é top nas galáxias galera chama galera, chama no frito cadê nossa amigão Dida? é isso aí, vamos que vamos olha aí galera, olha o tamanho da bruta aí galera é isso aí é isso aí é isso aí galera peguei mais uma bruta aqui, o frito hoje está garantido galera está garantido olha aí galerinha olha a top aí galera, arrepiando todo aí galera olha aí galera olha a bruta a bruta vamos que vamos galera vamos que vamos vamos para a próxima vamos para a próxima vamos para a próxima aqui eu quero você aqui não, eu quero as bruta eu quero as brutas eu quero as brutas eu quero as brutas as brutas é isso aí galera, vamos para a próxima eu quero as brutas eu quero as brutas eu quero as brutas eu quero as brutas vai vendo olha lá eu já está brutando é está vendo aí galera bora que bora é ligeiro é ligeiro está brutando é ligeiro demais já está embaixo esperando já olha aí galera a bruta a bruta galera eita galerinha olha o tamanho da brutinha aí galera essa é a brutinha top na galáxia o Felipe deu uma cipuada aí o Felipe deu uma cipuada aí o Felipe deu uma cipuada o que eu pensei rapaz eu também imaginava o que a bicha deu uma puxada caprichosa ali olha galerinha a brutinha só que essa aqui vai para a vida olha galera vai para a vida crescer mais um pouquinho olha que bonitinha aí galera vamos que vamos bora que bora galerinha estamos juntos misturados essa bruta o Felipe deu uma cipuada a cipuada pesa mais ou menos um quilo eita eita aí já era o frito para a semana inteira né olha que é velho bora que bora vamos que vamos cadê a bruta moço a bruta está dentro d'água pega essa bruta moço pega essa bruta moço a bruta está dentro d'água pergunta a Dida aí se não está dentro cadê a bruta Dida o Dida aí está calado o Dida está calado ali mas deve estar com umas 20 tilápia ali já olha olha já está beliscando já está beliscando galera o Felipe agora está aviado o Felipe tem rapaz a bruta hoje está querendo a pescaria está top hoje galera a pescaria hoje é com meu amigão moacir pescador oficial estamos juntos e misturados não é isso moacir? é isso aí olha olha aquela tacadinha assim de lado bem devagar só vê se ela está aí ó deixa lá está vendo? olha se ela está dá para tirar da água está entendendo? olha olha está com vontade de vinho a bruta está querendo vinho olha o Dida acho que já pegou outra ali né Dida? hum que pecado olha o bruta como está lá olha rapaz eita olha a bruta olha a bruta aí ó olha a força dela tá vendo? olha chama na bota meu filho arrepia arrepia que o papai está pescando o negócio é forte arrepia vem para a tela vem vem para a tela ai deu uma puxada ali achei que abriu o piazinho vem para a tela meu filho começou a chover galera olha a chuva descendo aí a chuva está boa e a pescaria está animada está top ah tá não para não levar um bom conteúdo aí para vocês não é isso galera? é isso aí pescaria e chuva é isso aí mas a gente não vai pegar aqui lá por causa da chuva não é? não vai ou não? vai tem que pegar né rapaz nossa amiga aí está animada hein não é nossa amiga lá feia aí a bruta está querendo vinho ah tá tem chuva com tudo não é? é ó ó ó ó ó ó galera olha a bruta galera olha a bruta galera eita essa é a top nas galáxias olha aí olha aqui olha aí olha lá olha meu amigo Marcinho também foi isso tem que brincar assim velho ó ó rapaz chama na tela meu filho vai vendo galera vai vendo galera olha aí galerinha ó mais uma bruta aí e está chovendo galera mas vamos aí vocês merecem um bom conteúdo não é isso galera? vamos que vamos bora que bora deixa eu tirar ela aqui vai querendo ir embora a bichinha que isso meu filho olha aí galerinha ó a bruta aí galera ó é a top aí galera vamos que vamos galera Felipe Gabriel Aventuras estamos juntos e misturados galera é só bora vamos para a próxima é vamos para a próxima não é isso? é garantiu o frito amor não boa chama olha aí nossa amiga aí já pegou outra lá ó arrepia ufa meu filho do céu deixa a bruta embora amor a bruta foi embora amor deixa eu colocar esse praça aqui em cima do meu celular amor se não é isso aí a empresa não dá uma cobertinha aqui amor é isso mesmo é é é é é é é é é colocar aqui também galera tá chovendo muito forte galera é 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 O nosso amigo já pegou uma bruta ali, galera. A sua câmera está safando, não? Está não. Está mostrando. Agora ele já se colocou. Vamos! Será que o meu amigo Márcio pegou uma bruta ali? Vamos que vamos, galera. Começou a chover aqui, mas é isso aí. Vamos que vamos. Bora que bora, galera. Olha a bruta aí, galera. Olha a bruta aí, galera. Arrepia. Arrepia, papai. Aí, galerinha. Esse aqui vai para a vida. Bora. Olha. Agora, pessoal, pega as bruta. Olha, Gabriel. É isso aí. Com certeza, meu amigão. Hoje o clipe está garantido, né? O clipe está garantido mesmo. Tem força. até um dia de trabalhar. É isso aí. Olha. 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 Vai vendo. Vai vendo. A bruta está pegando. Olha lá. Olha, gente. A campanha, hein? A campanha. A campanha. Olha. 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 Está se revoltando. Vai botar na boca. Olha lá. Está vendo lá a bruta aí. Bota para aí como estica. Viu como estica? Essa é top. Essa puxou bonita, hein? Vem para a tela, meu filho. Vem para a tela. Olha. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Olha isso. Olha, galera. Olha aí, galera. Essa é bruta. Essa é bruta, galera. Essa é top nas galáxias, galera. Essa é bruta, galerinha. Olha aí, galera. Essa é top mesmo. Vamos que vamos, galera. Bora que bora. Olha, galerinha. Olha o tamanho da bruta aí, galera. Olha aí, galera. Passando devagarzinho na tela aí, ó. Essa é top. Olha o bichinho arrupeando aí, galera. Olha o bichinho arrupeando, galera. Olha o bichinho arrupeando, galera. Vamos para a próxima, não é isso? É isso aí. A pescarinha hoje está animada, galera. Olha. Se eu guardar a chuva aí, está demais, né? Olha o pólo já está brilhando, né? É, isso aí. Cadê a bruta, Moacir? A bruta vai vindo agora A bruta vai vindo fora Vamos para a próxima, galera Vamos, galera Olha a galera Olha a galera A bruta Olha a galera Vai vindo Vai vindo Foi embora Oi? Oi, vai vindo A bruta A bruta, galera A bruta, galera Eita, essa é top nas galáxias, galera Olha, Moacir Essa é bruta Olha a galerinha Olha a top aí, galera Essa é a top nas galáxias O frito hoje está garantido, não é isso? Olha a galerinha A bruta aí, galera E vamos que vamos A bruta, a bruta caramba A bruta, galera Eita, galera Essa aqui é top, ó Essa é A top nas galáxias Olha, meu amigo A moacir E aí Essa é bruta Vai vindo Essa parece que é a maior Maior do que as outras ainda Pá Calma aí, bichinho Olha a galerinha A bruta aí, galera Olha o tamanho da bruta aí, galera Escapulei, ó E foi para a vida A parra maiorzinha foi para a vida Mas é isso aí, galera Essa é a vida do pescador, galera Vamos que vamos Tudo para levar uma boa aventura aí para vocês, viu, galera Quando você pegar Agora você não tira do anzol, não Deixa no anzol mesmo É, tá certo Se ela cair na mão, ela está agarrada É, tá certo Ela foi uma bichena grande, viu Eita Eita, porra Ela disse que eu vou indo embora É Esperar nada, hein Negócio de frito Ô, glória Mas é isso aí Meu amigo A pescaria é muito emocional É É Isso mesmo É isso aí Vamos pegar uma próxima agora Bruta mesmo Ah, vai pegar muita É Aqui para as 11 horas Vai pegar muita, né Vai pegar maior do que aquela É isso aí Você vê que a bicha é lisa, né Aham Ela pula da mão É Só nem Vê Hum E é filato Se for traíra Hã? Se for traíra, meu amigo Rapaz A pessoa se for traíra Se for traíra, não é safado ainda Traíra, dá um pijote para você Hã? Que cabeça de novo Vamos para a bruta, galera Vamos para a bruta Vamos para a bruta Vamos para a bruta A bruta, galera Eita, galera Essa é bruta Essa é bruta, galera A bruta aqui, galera Essa é top nas galáxias Olha, meu amigo Marcinho Olha, eu falei para você Que voltava a outra Está vendo aí A bruta Olha aí, galera Essa é top, hein Essa merece o like, né, galerinha Olha, é isso aí, galera Mas Deus é maravilhoso Deus é fiel Deus em primeiro lugar E o resto, tudo dá certo na vida da gente E a bruta, Marcinho Vem ou não vem? Vem Fala aí para os nossos amigos aí Cadê as brutas? Olha A bruta, galera Olha a bruta, galera Olha a bruta, galera Aqui, ó A bruta aí para todos vocês Galerinha Essa é top nas galáxias, galera Bora que bora E vamos que vamos Olha aí, galerinha Olha aí, galerinha Essa é top nas galáxias, galera Olha o tamanho da brutona aí, galera Olha aí, galerinha Essa é top mesmo, ó É isso aí, galera Felipe Gabriel Aventuras Estamos juntos e misturados, galera Essa foi a nossa pescaria, galera Essa foi a nossa pescaria de hoje, galera Quero agradecer a cada um de vocês Sempre pelo apoio Pelo carinho aí no nosso humilde canal Felipe Gabriel Aventuras Eu vou estar encerrando esse vídeo aí Estou aqui juntamente com o meu amigão Moacir, pescador oficial ali, galera Eu quero convidar cada um de vocês aí Estar se inscrevendo no canal do nosso amigo Não é isso, Moacir? É isso aí E vamos que vamos E bora que bora, galera Até a nossa próxima pescaria aí Se assim Deus permitir Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo, galera E tá aqui a bruta aqui, galera Pra todos vocês Tchau, galerinha